A CIDADE NO BRASIL 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 És um rio cheio de água levada E dás rumo à fragata que escolhi Se houver alguém que não goste Não gaste, deixe ficar E eu, só por mim, canto tanto Que não vai haver menina para sobrar Somos todos! Lá do fundo da bancada também quero ouvir! Se houver alguém que não goste Não gaste, deixe ficar E eu, só por mim, quero-te tanto Que não vai haver menina para sobrar Que não vai haver menina para sobrar